Como eu digo, não é porque eu sofri que você tem que sofrer, Laurindo, não estou entendendo como é que você vai sofrer com uma piscina, espaço guerreiro e ainda uma casa nova, entenda da seguinte maneira, sofri no caso do processo até realizar o sonho, mas é porque eu digo, não é porque eu sofri que você tem que sofrer, vamos passar, vou passar todas as etapas que você tem que fazer para realizar esse sonho de ter um imóvel com piscina, espaço do guerreiro e ainda ele ser novo, então continua no vídeo, vem! Ó, alumínio, calçada muito bonita, mas o melhor de tudo, que a bondade sempre vai te seguir em todos os dias, é isso que importa, casa tem um momento ali de lazer muito especial, uma piscina, seus netos, seus filhos ou até mesmo para você, você que tem uma família, trabalhou tantos anos e quer realizar um sonho de ter um imóvel aqui no litoral, Então, chegou o momento, venha comigo nessa jornada, onde no final a chave vai estar nas suas mãos, aqui quem fala é Marcelo Laurindo, um sonhador, é isso mesmo, minha história é um sonhador, um sonhador que não tinha muitas condições, realmente não tinha mesmo, Mas teve um sonho, um sonho de um dia ter um imóvel aqui no litoral, graças a Deus, há um método que eu chamo visualização, depois comentários e depois ação, que eu vou explicar no decorrer desse imóvel, Então, embarca comigo, o portão vai até fechar, mas as portas dos seus sonhos, ou melhor, quem tem sonho tem que realizar, então vem comigo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, tenho aí novidades para você, Tanto informações de como adquirir um imóvel aqui no litoral, estou na cidade de Mongaguá, cidade de Mongaguá e o bairro Laurindo, o bairro é Veracruz, o bairro é Veracruz, Casa nova, cheiro de novo, ou seja, já aceita financiamento bancário, aceita também, você vim, Laurindo, como assim? Eu vou explicar, como eu falei no início do vídeo, embarca nessa jornada, A piscina ali eu já vou mostrar, como no início do vídeo, e aqui ó, sala, estou entrando aqui pela sala, cozinha, aqui ó, tem a bancada bem ali, que já vou mostrar com mais detalhes, O valor, o valor da casa por apenas 320 mil, mas entenda, o imóvel é novo, cheiro de novo, olha os detalhes que tem na porta, realmente, muito bacana mesmo, Para vir fazer a visitação, é muito simples, muito simples mesmo, pega a referência que está aí no seu vídeo, pega essa referência, Passa para mim, através do número que já está na tela, e vem fazer a visitação desse lindo imóvel, e como eu falei, aceita financiamento, Mas voltando à história, se você é um sonhador, Laurindo, eu sonho, 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 mas quero fazer do sonho se tornar uma realidade, Como é que faz? Então, o primeiro passo, você já deu, que você está visualizando o vídeo, O segundo agora, é o seguinte, vem fazer a visitação do imóvel, vem fazer a visitação do imóvel, fazendo a visitação do imóvel, A partir daí, ó, visualizou, faz o comentário, entre em contato, e vem fazer a visitação do imóvel, Porque na visitação do imóvel, você vai tirar todas as suas dúvidas, é uma coisa bem óbvia, mas vem, Aí aqui a gente consegue fazer a simulação, consegue fazer tudo isso, para vir concretizar o seu sonho de ter um imóvel aqui no litoral, Porque sonhador gosta de quem sonha, então, vem comigo, e agora, vamos lá, um grande momento, As pessoas querem ver sempre o espaço do guerreiro, o movimento tem dois imóvel, distância da praia, Aproximadamente, 600 metros da praia, realmente muito bom mesmo, muito bom mesmo, E agora, ó, eita vida boa, piscina, o espaço do guerreiro que está aqui, Essa porta de vidro, né, que dá acesso diretamente na cozinha, muito bacana, Então, vem, venha realizar o seu sonho, tem até uma cascata ali, ó, Dúvidas? Faz comentário, que vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas, Aqui quem fala é Marcelo, lindo, e como eu digo, se o seu sonho tem um endereço, Então, venha em direção a ele, vem!